Vou mostrar a história de uma família que precisa, mas precisa muito da tua ajuda. Eles sofreram um acidente de carro e por isso estão sendo sem trabalhar. Família, não tem ninguém trabalhando lá. Precisam de ajuda financeira para comprar remédio, remédio, fralda. E também uma cama hospitalar. Que situação! Veja ali. Uma família marcada pela dor física. Eu, Deus do céu, tem hora que eu não tenho que me parar de tanta dor. A dor emocional. Dói, dói muito porque você pensa de imediato o que eu fiz para merecer isso. Era um domingo por volta das 10 horas da noite. O Rodrigo seguia por esta rua que estava voltando da igreja. No carro estava ele, a esposa, a sogra e a filhinha de apenas 3 anos de idade. O que todos não imaginavam é que justamente neste local aqui, neste trecho da rua João Costa, ocorreria o acidente que mudaria a vida de todos que estavam no carro naquele dia. As imagens mostram a gravidade do acidente. De acordo com testemunhas, naquela noite, o motorista de outro veículo transitava na contramão e bateu de frente no carro em que a família estava. Eu lembro, assim, o flash que eu tenho, de uma claridade muito forte e o barulho, né? Um estrando muito forte e após a batida eu consegui sair do carro, tirei a minha filha de dentro do carro, porque eu estava com medo de explosão, né? De pegar fogo e consegui tirar a minha sogra e não consegui ajudar a minha esposa. Quando eu vi a fratura nas duas pernas dela, que estavam com as pernas quebradas, ela reclamava de muita dor no quadril, aí eu não pude fazer nada. Rodrigo teve três costelas quebradas. A esposa quebrou as duas pernas e a bacia. Já passou por duas cirurgias e continua internada. A filha, de apenas 3 anos, deve ficar ao menos 60 dias sem poder andar. A garota fraturou o fêmeo e passa a maior parte do tempo na cama. Dona Iracy chora por não suportar a dor intensa. A aposentada fraturou duas vértebras. Nem maior que eu não aguento. Nem sentada, tanta dor, tanta dor. Escurece minhas vistas. Só enxergar, sei lá, e até o que eu... Às vezes corro um pouquinho, parece que se não desce, fica parado aqui assim, dá dor. Rodrigo é autônomo e está sem renda. Agora, a família precisa de ajuda. Nesse momento, vai precisar, a minha filha está usando agora... Já tinha saído da fralda, vai precisar de fralda descartável, né? A minha esposa também vai precisar de fralda, que ela vai ficar imóvel em cima da cama de 6 a 8 meses. Isso o médico já falou. Vamos precisar de fralda. Uma cama hospitalar, se alguém puder, né? Tiver à disposição. As cadeiras de roda, tanto para a minha esposa, como para a minha filha. Ao meu irmão e uma cliente minha, que trabalha com pintura, já conseguiu. Já temos a cadeira de banho para ela. Minha nossa senhora, né? Que situação, né? Olha que situação que a pessoa acaba ficando assim, sem esperar, né? É um acidente que muda radicalmente a vida de uma família, não só de uma pessoa, de uma família, né? As doações podem ser feitas pelo PIX, que é o telefone, 4799708-3741. Vou repetir. 4799708-3741. Está no nome do Rodrigo Correia. Está no ND+, também, viu? Se caso você não conseguir o capital, o telefone aí, você pode acessar o ndmais.com.br. E fazer a sua doação.